Uma operação conjunta com equipes da Polícia Civil do Espírito Santo e Policiais Civis e Rodoviários Federais de Minas Gerais terminou com a prisão de dois homens suspeitos de aplicarem um golpe conhecido como o Golpe das Panelas. Conhece lá, Manê? Golpe das Panelas? Isso foi no município Capixaba de São Gabriel da Palha. O Roberto Tomás vai contar pra gente os detalhes, né? É. Aí, Tomás, quero saber o seguinte, o que esse caso tem a ver aqui com a região leste, hein? Tem a ver que os suspeitos, né, passaram por o governador Valadares sentido a Caratinga, né, e trafegando tranquilamente pela BR-116, pensando eles que não iria dar em nada, né, até querendo moldar mais, arquitetar mais crimes por aí afora, né, Nico? Mas não foi isso, não. A senhora que foi lesada teve 10 mil reais roubados, furtados, né, por esses estelionatários que chegaram pra ela oferecendo um jogo de panela, daqueles bem caros, viu, Nico? E ela pegou e disse que queria comprar, sim. Gostou mesmo do jogo de panela. E esse detalhe, né, que a pessoa apresenta um jogo de panela e fala que vai no carro buscar um outro jogo, que é a mesma coisa, mas nunca é, né, sempre é uma terceira linha. Te mostro a primeira linha, que é apenas o mostruário. A terceira linha fica guardada dentro de um veículo. E olha bem, Nico Mendes, nem isso eles devolveram, entregaram. Pegaram o cartão dela, pegaram o celular e falaram, não, vamos notar o nosso nome aqui, agora nós somos amigos pra sempre. E a felicidade agora reina entre nós. Pegou o cartão da dona, passou uma conta, depositando 5 mil reais em uma conta, e depois passou no Pix mais 5 mil reais pra outra conta. Essa mulher entrando, tendo prejuízo de 10 mil reais, e chegou pra ela e falou assim, amanhã tá entregue aqui o jogo de panela. Pode confiar. Amanhã, você já viu falando amanhã, que nunca mais chegará, eles desapareceram. E aí ela contou para um filho, o filho falou, vamos dar queixa agora, isso aí é golpe. E realmente era. A polícia procurou em toda São Gabriel da Palha, nada de encontrar os homens no Espírito Santo. A polícia do Espírito Santo acionou a polícia mineira, e aí a Polícia Rodoviária Federal começou a acompanhar esses suspeitos que passaram por governador Valadares, e o destino deles era Campo dos Goitacazes. Olha só, onde é que eles iriam parar? Mas tudo terminou em realeza com a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu aí prender os dois suspeitos, que agora vão responder pelo crime de estelionato, e a mulher terá o dinheiro restituído. Com eles, a polícia já encontrou R$ 7 mil, no momento, né, dentro do carro, e várias maquininhas, sete máquinas, né, parece até número de mentiroso, mas não é. Sete máquinas de cartão e de várias operadoras, que segundo informações, essas operadoras não têm nada a ver com o esquema implantado pelos dois homens, que pegavam vários cartões e passavam nessas máquinas aí, enchendo os bolsos, viu? Mas a saga terminou lá em realeza, distrito de Manuaçu, Nico. É, fica um pouquinho comigo aqui, Tomás, pra gente resenhar um pouquinho sobre isso aí. Tem um grande amigo nosso, telespectador assíduo aqui, morando no Baixo São Pedro, Gerson Barbosa, que você gosta muito. Foi aquele mesmo jarão que assou o costelão pra nós. É, o Gerson Barbosa me contava que aqueles rapazes que ficam vendendo aquelas facas, sabe, Tomás, a pessoa fica cortando até lata, corta pedaço de árvore com a faca. Aí o Gerson, rapaz, vou comprar uma faca dessa pra cortar com o selo pros meninos do balão geral lá. Mas o rapaz faz a demonstração com a faca, na hora que você fala assim, eu compro. Aí ele pega uma faca na caixa, Tomás, é outra faca diferente que não corta nada. Um kit lá guardado, né, que é um kit terceira linha, mas te mostrou a primeira linha. Pega o terceira linha e te entrega, aí você... tchau, né, vai embora. Complicado, viu, Neko? Isso aí, ô Nico, essas joias aí vêm de fora e aplicam esses golpes no país inteiro, sempre mudando de região. É, o que te enrola, como diz o jarão, o que te enrola? Rapaz, põe fogo lá, é, kit, põe fogo lá, coloca panela e frita. Você vê o cara fritando, essa panela é boa mesmo, hein? Quanto que custa essa panela? O jogo, promoção, 250 conto. O cara arranca 250 conto, pega uma caixa novinha pra ele lá, assistente. É, é, o original custa 2 mil, hoje nós vamos fazer 250. Aí o assistente pega aqui o conjunto, tudo bonitinho, o sujeito leva pra casa. Na primeira fornada lá, amor, solta o fundo da panela em cima do fogão. É, eu vou te falar um negócio. Ô Tomás, tá fácil não, amor? Aqui, a gente tem que diferenciar as coisas. Eu conheço muitos, muitos trabalhadores que vendem as coisas de porta em porta e são pessoas seríssimas. Eles têm um, são chamados até de mascates, né? Tem muitos amigos aqui em Valadares, tem uma comunidade dessa turma aqui, são trabalhadores que trabalham de sol a sol, né? Fazem tudo parceladinho pras pessoas, merecem o nosso respeito. Mas no meio desse trabalho, tem sempre um gaiato ou outro que quer levar vantagem, né? Fica ali cortando, eles cortam repolho, Tomás! Corta repolho na praça assim, você faz assim. Ué, pa, o cara não gosta desse de cortar repolho? Aí você pega, quando você leva pra casa, o trem solta. Ninguém consegue colocar no lugar de novo. Agora, Nico, sempre tem essa profissão, né? Gente honesta, igual a mim, eu sou honesto. Graças a Deus. Trabalhando com joia agora, Nico, quer dar uma olhadinha? É, o que que é? Ah, tá trabalhando com joia agora, ó. Aí, aí, você brinca de...